Nós estamos terminando hoje os ensinos que Deus nos dava a cada domingo, a cada dia da Páscoa que inclusive são os tempos litúrgicos que se conservaram por mais tempo na igreja sem muitas mudanças então nós podemos dizer que estamos recebendo aquilo que por milênios a igreja recebeu nos domingos da Páscoa no primeiro domingo da Páscoa o Senhor nos disse, continua caminhando, eu estou vivo e eu estou vivo para que você possa seguir em frente, eu estou vivo para te dizer que a última porta que estava fechada que era a porta da morte, não está mais trancada, eu tenho as chaves da morte existe uma teologia que eu gosto muito de Militão de Sardes que ele diz o seguinte Jesus Cristo é como se estivesse constantemente morrendo e ressuscitando porque como ele está vivo, como ele ressuscitou e a ressurreição é algo novo a morte tenta pegá-lo de novo e ele então vence a morte cada vez, cada vez e cada vez também nós aprendemos no segundo domingo da Páscoa nós vimos que Jesus tem um dia de encontrar a sua igreja nós vimos que é preciso estar na casa de Deus todos os domingos não mais no Shabat porque agora não tem mais o descanso de parar tudo agora começa uma nova criação no oitavo dia que o oito representa a porta aberta para o novo representa o início de uma nova criação isso nós aprendemos através da história de Tomé eu não posso quebrar a aliança eu não posso deixar de estar aqui depois nós vimos que Jesus está presente no coração de cada pessoa que tem fé vocês foram batizados? pois no dia do batismo de vocês, vocês se tornaram igreja viva não duvide no coração não tenha no coração, quero relembrar as palavras gregas que Jesus chegou até nós em grego, não é? Jesus dizendo por que estáis indo para frente e para trás no movimento que não sai do lugar e por que vocês estão deixando a dúvida subir e descer do coração fé representa o que? fé significa o que? eu confio o mar está diante de mim mas eu confio o problema é maior do que eu mas eu confio primeira camada da fé é a confiança é estar na paz na serenidade toda pessoa que está muito agitada quase sempre está com o problema de fé eu sei que é difícil ter fé, não é fácil não porque quando a gente sente a água subir e a segunda camada da fé é você viver nas promessas que vão acontecer e isso o homem moderno tem muita dificuldade porque nós fomos ensinados pelos péssimos filósofos da modernidade péssimos filósofos do iluminismo que só existe a materialidade que a gente não pode pensar nada além do que os nossos sentidos podem apreender e eles esqueceram que nas páginas anteriores eles escreveram os sentidos são enganadores ou eles são loucos ou eles são realmente safados porque escrever uma coisa depois de dizer é confundir a cabeça do leitor por isso que nós não podemos colocar a nossa vida só nessa filosofia, não e tem gente que vive como se fosse a maior verdade do mundo como se a filosofia fosse superior à teologia como se nós que somos de igreja fôssemos pessoas atrasadas eu não me sinto e eu não sou atrasado em nada diante de nenhum filósofo porque primeiro eu também sou filósofo e sou filósofo católico então eu sei o que eu estou dizendo existe sim aquilo que está para além da matéria existe sim aquilo que é maior do que esta vida concreta e a gente pode experimentar muito facilmente quando você faz um cálculo, uma conta na sua cabeça isso existe ou não? existe, onde? na realidade psíquica já é uma realidade diferente da concreta então existe outra e quando você tem um grande sonho na vida quando você tem uma vontade muito grande de realizar um grande feito na sua vida isso também já é uma realidade isso também já é Wittgenstein é um filósofo de verdade a gente então consegue entender que não é só isso aqui não não é só o que meus cinco sentidos podem apreender não duvidar no coração não ficar indo para frente e para trás depois nós vimos na quarta semana que nosso Senhor está presente na igreja através dos seus ministros essa é uma das razões por eu não ter nenhum apreço apreço a teologia da libertação não tenho apreço não a considero uma teologia válida porque hoje quando a gente faz esse repasse do Evangelho nós vemos aqui nosso Senhor dizendo que deseja se manifestar através dos pastores da igreja através da hierarquia da igreja são palavras que não expressam o que Jesus está dizendo hierarquia quer dizer não é aquilo que é sagrado aquilo que está acima mas na verdade o Senhor coloca muito bem eu quero pastores eu quero pessoas que saiam de casa para cuidar do meu rebanho eu quero homens que vivam para o meu rebanho e que morram por ele como eu morri quer ser padre é desse jeito não quer ser padre segue tua vida vai ser padre é viver para o rebanho eu preciso o Senhor está dizendo no Evangelho do quarto domingo então ele se manifesta através dos seus pastores eu tenho certeza que qualquer fiel que chegava perto de São Padre Pio sentia a presença não de São Padre Pio mas de quem? de Deus qualquer pessoa que chegava perto de São João Bosco sentia a presença de Deus porque Deus está presente nos ministros que realizam seus sacramentos então nós não podemos viver essa anarquia que algumas alas da trilogia da libertação viveram depois nós temos no quinto domingo Jesus dizendo que a igreja a união a comunhão da igreja que é a videira verdadeira ela vive e expressa a presença de Deus e aqui eu tomo as palavras de Dom Henrique Soares nós não estamos na igreja porque ela é boa em si mesma nós estamos na igreja porque ela é de Deus a gente vem para a igreja não é porque aqui seja uma arquitetura esplêndida não é porque aqui seja a música de excelente qualidade não as vezes é a gente vem para a igreja porque nós aqui sabemos que estamos unidos na videira Jesus criou uma igreja ele fundou ele disse Pedro tu és pedra e sobre esta pedra edifico a minha igreja carral em hebraico eclesia no grego aí você vai para a igreja que está em latim e português mas o Senhor chamou sua igreja acho que terminou tem mais coisa tem agora o de hoje não é? e chegamos então ao evangelho de hoje onde talvez seja o lugar mais difícil de pregar porque não dá para pregar sem viver o evangelho de hoje hoje o Senhor fala sobre amor fraterno amar quem está perto de mim e amar quem se aproxima de mim e amar aqueles também que estão distantes e eu queria trazer para a sua vida através da primeira ideia teológica vocês sabem que nossa vida é formada por estações primavera verão outono inverno nossa vida não é só o mundo não nós também temos tempo de florescer temos tempo de perder as folhas temos tempo de guardar a vida para não morrer e temos tempo de renascer todos nós temos isso nossa vida é assim tem horas que você faz muita coisa tem hora que você faz o mesmo esforço e não consegue realizar são as estações da vida eu preciso entender essas estações da vida eu preciso saber vivê-las as plantas são mais espertas do que nós quando começa a vir o frio do outono o que elas fazem opa eu não posso ter muita folha não porque folha vai gastar energia então eu vou soltar minhas folhas eu também não vou poder dar fruto então eu vou passar um tempo sem frutificar mas eu vou guardar a vida dentro de mim todo mundo vai achar que eu estou morta como planta mas eu estou viva e na hora que vier o primeiro raio do sol eu vou renascer porque eu guardei a vida dentro de mim as plantas são mais espertas do que nós hoje o senhor vai nos dizer que nessa lei do retorno eu preciso dar o primeiro passo como é que eu vou receber alguma coisa se eu não ofertei nada e vocês sabem que as três primeiras fases da nossa vida a gente recebe tudo uma criança o que ela tem que fazer nada ela só tem que abrir a boca e se alimentar ela só tem que chorar e a mãe chega perto e o pai chega perto nós passamos as três primeiras fases da vida que são o despertar do corpo o despertar da psique e o despertar da alma nós passamos recebendo tudo a gente recebe a farda a gente recebe educação a gente recebe instrução a gente recebe amor a gente recebe proteção porque que Deus quis que a ordem fosse assim para que eu me enchesse e depois começasse a ofertar começasse a me doar Jesus Cristo hoje está dizendo para nós eu não esperei vocês me amarem primeiro eu não esperei vocês me darem presente eu não esperei vocês me adorarem como o pai me amou e aqui eu gosto muito da tradução grega porque o pai me amou qual é a razão de eu amar alguém é porque eu recebi amor as pessoas não entendem às vezes porque que a gente faz as coisas porque que a gente se doa porque que a gente se oferta porque que a gente faz sacrifício é porque nós recebemos coisa boa na nossa vida eu te pergunto você recebeu coisa boa na sua vida então não se concentre naquilo que é ruim tem gente que recebeu muita coisa boa mas só lembra das coisas ruins você pode escolher seus pensamentos você sabia disso você pode escolher os sentimentos imagine que você é como uma vitrola lembram da vitrola hoje está na moda então eu posso dizer o disco não vem na vitrola quem é que escolhe a música que vai tocar sou eu você está escolhendo seus pensamentos você está escolhendo seus sentimentos porque começa por aí você às vezes chega perto de gente que está direto com o cara azeda parece que a boca é cheia de limão queridos irmãos a vida é difícil para todo mundo alguém aqui tem vida fácil? não ninguém por isso o senhor diz já que você recebeu coisas boas ah padre mas eu não recebi não o senhor pode ter tido um pai amoroso o senhor pode ter uma mãe amorosa ao seu lado o senhor tem uma paróquia também que lhe ama estou errado? estou certo estou arriscando aqui vamos ver eu sei que estou certo porque o amor são duas vias vocês me amam eu também amo vocês não se preocupem nosso senhor é verdade vocês sabem vocês sabem vocês sabem que é verdade nosso senhor então diz dê o primeiro passo se você está vendo que a sua esposa está mal dê o primeiro passo de amor se você está vendo que seu filho está se afastando dê o primeiro passo do amor porque o contrário disso é o orgulho não ele que tem que vir até mim ele que tem que me procurar não foi ele que me magoou não foi ele que se afastou pois ele que venha eu não tenho vergonha de me humilhar talvez seja a única qualidade que Deus olhou na minha vida não tenho vergonha não tenho vergonha de dizer senhor chegou no limite e eu faço isso porque porque eu sei que eu preciso dar o primeiro passo Jesus ensinou hoje o pai deu o primeiro passo o pai se derramou de amor ele se derramou de amor em mim eu recebi o amor do pai olhem a teologia de São João eu recebi todo o amor do pai o pai todo poderoso criador Deus infinito eterno sapientíssimo perfeitíssimo ele se derramou de amor por mim sabem porquê porque Deus pai sabe que a vida verdadeira está em doar-se é um movimento quando a gente está paralisado a gente começa a morrer quando a gente fica parado a gente começa a perder a vida quando eu começo a me mover e esse movimento é no corpo é na mente e é na alma como é que minha alma se move em movimentos de amor Deus pai se move amando e quem foi que Deus amou primeiro o filho porque o filho é que existia com ele o filho é com ele desde a eternidade aí Deus disse filho eu tenho uma ideia eu vou criar o universo inteiro no seu molde o universo inteiro vai ser a sua imagem porque eu quero que outras criaturas saibam o quanto eu te amo aí Deus foi criando as coisas com perfeição o mundo não é caótico o mundo não é acaso o mundo não é mal o mundo é cosmos essa palavra grega é muito interessante o mundo é ordem o mundo tem um pensamento inteligente por trás dele é Deus é Deus dizendo vai ser assim porque eu quero que seja bom e Jesus percebeu tudo isso e disse porque o pai me amou eu quero amar as criaturas que ele fez e quais são as criaturas mais importantes que Deus fez o ser humano me perdoem os teólogos ecologistas que eu não respeito também nós não somos iguais a natureza inclusive lá quando eu li o Rabino Rasha ele diz o seguinte Deus criou o homem e disse agora vocês precisam ser nobres o suficiente para dominar sobre as outras criaturas porque a autoridade não se exerce pela força autoridade pela força é violência a autoridade se exerce porque eu faço você crescer quando eu tenho alguém que me faz crescer é porque diante de Deus essa pessoa tem autoridade sobre mim Jesus Cristo então nesse primeiro movimento diz porque o pai me amou eu vos amei e eu agora estou derramando não só o meu amor mas o meu e o do pai que é o próprio Espírito Santo eu estou derramando o meu amor e o amor do pai sobre vocês padre mas eu queria era uma televisão nova mas eu queria era um carro novo mas eu queria era uma casa nova deixa eu te dizer uma coisa isso você pode conquistar você tem força para isso coisas na nossa vida vêm e vão todo o tempo é só você parar para pensar na sua respiração a todo instante você está acolhendo e dispersando o ar você pode realizar você pode Deus te abençoa você está fazendo o que ele pede ele te abençoa vai em frente você quer uma casa você vai ter até o avião está chegando estão ouvindo você quer um carro você vai ter agora isso não vai substituir o amor de Deus em você é isso que nós precisamos aprender meus irmãos nossa sede não é de coisas uma vez ouvindo sobre essa pregação desse texto preparando foi isso que o senhor calou no meu coração eu dou amor porque eu dou aquilo que vocês precisam a gente ok acabei de comprar minha casa o que é que vem no outro mês enel cajesse internet reforma cerca elétrica manutenção jardim vocês entenderam tudo nessa terra tem um porquê por trás aí nosso senhor diz eu quero vos dar o meu amor e ele vai fazer um pedido e prestem atenção porque Jesus no evangelho de São João está como um pai que vai viajar para longe e na época de Jesus quando um pai viajava ele já dividia a herança e fazia o último pedido porque não sabia se ia voltar então Jesus está diante dos discípulos que somos nós dando a sua herança qual a herança que ele dá a sua vida e a eucaristia essa é a herança a eucaristia o sacerdócio a sua vida e qual o pedido que ele faz ele faz dois pedidos hoje primeiro permaneçam no meu amor e esse verbo permanecer que chega até nós como um verbo de ligação não saiu da boca de Jesus como um verbo de ligação saiu como um verbo transitivo direto saiu como o verbo menei que significa construir profundamente construir para sempre porque que a minha casa não será derrubada porque que a minha vida não vai ser derrubada e aqui eu digo para todas as pessoas que estão constantemente recomeçando tem gente porque ah é porque eu ouvi que Zygmunt Bauman falou que agora nós estamos na modernidade líquida onde tudo está começando e acabando onde tudo está recomeçando para ele eu estou apoiado no amor de Deus o amor de Deus não é líquido o amor de Deus não é um amor onde eu preciso estar recomeçando direto no amor de Deus eu posso construir minha vida para sempre não existe nada para sempre na terra mas quando eu enraízo vocês já viram a raiz de uma planta são dois tipos de raízes tem as raízes de alimentação e as raízes de fixação as de fixação crescem em qual sentido para baixo vertical ali quanto maior a árvore são as raízes maiores da planta porque que você está balançando na vida porque você não enraizou uma vez fazendo uma direção espiritual eu vi isso muito claramente e eu disse para o dirigido você está como uma planta desenraizada está viva porque é forte mas não consegue crescer não consegue ir para frente vocês querem ser eternamente naquilo que vocês estão agora ou querem ir para frente a gente precisa ir para frente a gente precisa crescer e Jesus está dizendo eu peço enraíza no meu amor profundamente o que é padre enraizar porque aqui estamos no campo da teologia que é metafórica é simbólica como é que eu enraizo eu não tenho raiz as raízes dos meus pés não enraizam na terra a raiz do cabelo também não como é que eu vou enraizar sabe como é duas coisas unindo a vontade quando a sua vontade for igual a vontade de Deus é porque você está enraizado nele você quer o que Deus quer para você você quer a vontade de Deus para você Santa Teresinha diz isso se me queres tudo serei tudo se me queres nada serei nada tua vontade é o meu céu enraiza em Deus ai Deus mas eu queria tanto isso pede para ele mas pede principalmente qual é a tua vontade para mim o Senhor me fez quando o Senhor me fez o Senhor tinha um pensamento qual é o pensamento do Senhor sobre mim eu não quero passar a minha vida olhando pela janela os outros eu quero viver a minha vida eu quero viver minha vocação sabe porque que eu sou tão realizado na minha vida sabe porque que se eu morresse hoje precisaria de uma confissão mas se eu morresse hoje eu morreria tranquilo porque eu sei que eu estou fazendo a vontade do meu Deus que eu amo tanto eu sei que eu estou fazendo sabe por quê? porque quando eu estou na vontade dele o que a raiz de fixação faz? ela te dá segurança estabilidade se você está inseguro se você está balançando como um árvore sem raiz enraiza em Deus qual é a tua vontade para mim Senhor? eu sou pai o Senhor me deu a graça de junto com a minha mulher trazer uma vida ao mundo qual é a tua vontade para mim Senhor? hoje eu estou trabalhando em tal lugar está difícil eu estou com raiva vou mexer com seminaristas eu estou no seminário não é nada do que eu esperava os formadores não escutem não é nada do que eu esperava está tudo difícil mas eu estou fazendo a tua vontade o Senhor me quer aqui pois eu permanecerei enraizarei qual outro tipo de raiz? aquelas que crescem na horizontal servem para quê? para alimentar para sempre porque que a planta vai durar para sempre? porque ela tem raízes de onde tira o alimento a primeira coisa vontade de Deus segunda coisa intimidade com Deus eu falo de Deus com amor não é porque estão me pagando não viu? eu falo de Deus com amor porque eu sei como Ele é eu vejo o meu Deus e esse Deus Ele é íntimo Ele quer ser íntimo vocês sabem o tamanho dessa humildade? Deus dizer para mim que sou criatura eu quero ser teu amigo eu quero ser teu amigo e quando Jesus diz hoje ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos Ele usa essa palavra philos que vem da palavra philei que significa aquele que tem sintonia de intimidade eu tenho amizade com Deus por isso que pode ser que um amigo meu da terra me traia pode ser que eu traia ele mas eu continuarei porque eu sou amigo de Deus como a minha missão é revelar coisas que não estão aqui na palavra mas que fazem parte dela quando Jesus diz ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos Jesus como um bom judeu que era Ele está lembrando de uma um costume de uma tradição do judaísmo sabem qual é essa tradição? vocês vão entender rapidinho e vão dizer ainda bem que eu fui à missa lá do Padre Elano às 11 horas quando alguém chegava na casa de alguém como hóspede qual é a missão do dono da casa? se chegar um bandido e tiver um hóspede na minha casa qual é a minha missão? protegê-lo com a minha vida mas ele veio só hoje? sim mas se está na minha casa ele está sob a minha custódia e eu como pai desta casa não é a primeira vocação do homem nessa? eu como pai da casa darei minha vida por ele também porque eu acolhi amizade e acolhimento segunda coisa quando um filho traz um amigo para a sua casa e esse amigo está com fome quem é que vai alimentar? é você não, mas não é meu filho não, eu vou dar para ele o resto não não pode você vai tratá-lo como se fosse seu filho porque ele está na sua casa como seu amigo quando um amigo seu está com você você o defende e Jesus diz esse é o amor maior porque que esse é o amor maior padre? porque pode ser que eu nunca mais veja aquele hóspede pode ser que nunca mais aquele amigo volte para a minha casa não sei o futuro mas hoje ele precisou de mim eu morrerei por ele esse é o amor que Jesus considera mais próximo do amor de Deus que ele vai chamar de amor agapé que é o amor de entregar a vida e porque que esse amor é o amor superior? porque ele é o amor livre eu não dependo do amor do outro para amá-lo eu escolhi eu me derramo esse é o amor que nós temos que ter uns pelos outros este é o amor que nós temos que ter até pelos nossos inimigos padre e porque que eu não posso largar uma bala na cara do meu inimigo? porque você vai estar fazendo algo ruim e quando vier a lei do retorno o que é que você vai receber? algo ruim também mas se você amar quem te fez mal Deus vai ficar te devendo duas vezes primeiro porque você perdoou e segundo porque fez o bem e quando a lei do retorno vier vai te devolver duas vezes queridos irmãos muita coisa para falar o tempo já acabou quero guardar a última que é o que o Senhor diz assim eu vos chamo amigos e não servos e a outra que ele diz que é muito importante para que a minha alegria esteja em vós essa palavra alegria sai da boca de Jesus como a palavra caris em grego a pronúncia ali correta cara ele usa essa expressão porque que Jesus usa essa expressão caris caris é mais do que alegria caris é mais do que alegria caris significa uma força de vida uma virtude de vida que te preenche que te completa Jesus diz se você guardar a minha palavra se você permanecer em mim a minha alegria a minha a minha graça a minha força de vida que é a vida divina estará em você de que maneira um pouquinho pleno o que é uma coisa plena você já quando for encher uma garrafa quando eram crianças ficar olhando de lado e a garrafa encheu que transbordou essa é a palavra pleromai no grego encher até transbordar Deus não dá pouca coisa para nós não Deus sempre nos enche para que a gente transborde e quando você transbordar tem que fazer o que derramar sobre o outro qual a diferença entre uma cachoeira e um poço a cachoeira a água é sempre nova porque se derrama e o poço água velha guardada ainda tem pior que a fossa mas não vou chegar nela nada o que é que nós queremos ser? uma cachoeira do amor de Deus vamos agora já nos preparando para rezar podemos cantar vivo de misericórdia pode ser? e eu queria que a gente lembrasse uma coisa que eu aprendi não sei se vocês recordam vocês sabem que em Israel existe um grande rio se chama rio onde Jesus foi batizado Jordão esse rio Jordão começa no mar de Tiberias diz que é um lago e termina em outro lago que é chamado de mar morto mar de Arabá por que que os judeus chamam o mar de Arabá de mar morto? duas razões é um mar cujo nível é muito baixo abaixo do nível do mar muitos metros e a razão principal é um mar que recebe água e que não derrama água em nada de tanto guardar a água em si mesmo o que aconteceu com ele morreu quando você recebe bênçãos quando você recebe graças e guarda pra você você está morto sabe aquela pessoa que recebe um bolo e come todinho no carro? pra não dividir essa pessoa está morta sabe aquela pessoa que esconde dinheiro um do outro marido e mulher está morto está morto duas vezes porque vai ser morto depois inclusive quando a gente guarda só pra nós nós estamos perdendo ah padre mas se eu ficar ofertando ofertando o que que vai acontecer? você vai se esgotar e este é o lugar de quem se esgotou a gente se esgotou e agora nós vamos ser preenchidos até transbordar amém? você tem coisas boas na sua vida hoje? você tem pessoas boas na sua vida hoje? está cuidando deles? cuide o livro do Eclesiástico diz que eles são como um perfume precioso perfume precioso você usa todo dia? você guarda pros momentos especiais e usa com todo amor pra que exale aquele cheiro se você tem alguém precioso ao seu lado aqui agora na igreja diga pra essa pessoa você é precioso na minha vida se não tiver não diga porque mentir é pior ah padre pra que fazer isso? vamos agora dar um aqui de o nome de quem faz perfume esqueci não é perfumista não como é o nome? alquimista não? boticário alquimista é quem trabalha com coisa do oculto boticário não, enfim deixa aí pra depois depois a gente pesquisa o perfume ele tem duas duas notas você tem as notas de saída e tem a nota que fica o amor também como um perfume ele tem essas notas a nota de saída que exala primeiro é o afeto se você não é afetuoso você está fedendo perto de quem está ao seu lado você não está perfumando não e o depois o que fica não é? a alma do perfume é aquilo que a gente manifesta com as nossas decisões as provas de amor que a gente dá vamos agora baixar a nossa cabeça um instante vamos aquietando a nossa alma Deus sabe que eu não vou dizer isso porque eu estou aqui mas que palavra bonita o Senhor hoje nos deu uma palavra de paz uma palavra de quietude e é tão belo porque Jesus não está pedindo para nós ame-me primeiro me ame depois você ama os outros não ele está dizendo ame os outros como eu amei como um perfume quebrado que derramou-se todo se você estava dizendo ah eu não aguento mais essa vida todo dia eu faço a mesma coisa ah eu não aguento mais essa casa eu não aguento mais essa rotina é porque você se esvaziou e você está tirando água de onde não tem preencha de novo seu coração com o amor de Deus pergunte para ele Senhor o Senhor me ama mesmo e escute a resposta eu sei o quanto sou amado por ti Senhor aqui é dando o nosso coração peçamos esta paz esta alegria esta graça nem se encheu de orgulho como criatura diante do Criador pois vejo minha condição reconheço que não há então reconheço que não há então mérito algum mérito pois vivo de misericórdia pois vivo de misericórdia vivo do teu amor Senhor vivo de graça em graça grandezas não procuro grandezas não procuro nem coisas superiores a mim superiores a mim por isso por isso eu ponho em ti minha esperança ó Senhor agora e para sempre mantenho a calma mantenho a calma sossego e me deixo conduzir e me deixo conduzir ponho em ti minha esperança ó Senhor agora agora e para sempre mantenho a calma sossego a alma pois confio em ti confio em ti o lugar do amor é o coração e o coração fica no nosso peito não à toa Jesus Cristo acolheu João no seu peito no seu ser nós queremos agora como criança no colo da mãe agora no colo de Deus aquietar as nossas tempestades descobrir os veios de felicidade assim como um garimpeiro assim como alguém que trabalha com mina de ouro quando encontra um veio de ouro vai até esgotar encontramos o veio do amor de Deus e nós vamos caminhar por ele como criança como criança me aquieto em teus braços Senhor pois sereno e tranquilo pois sereno e tranquilo me sacio em teu amor me sacio em teu amor por isso eu ponho em ti por isso eu ponho em ti minha esperança ó Senhor agora e para sempre mantenho a calma mantenho a calma cheios do amor de Deus fiquemos em pé e cantemos juntos me deixo conduzir pois confio em ti pois confio em ti Senhor Jesus te agradecemos nós as vezes Senhor achamos que o Senhor está distante ou que não está agindo mas o Senhor tem um jeito próprio do Senhor de agir no silêncio na paz para que ninguém saia ferido quando o Senhor age o Senhor está conduzindo a igreja porque nós não temos condição de fazer isso as vezes Senhor nós nos nossos arroubos de orgulho de prepotência achamos que tomamos alguma decisão mas é o Senhor que vai à frente deste barco e que alegria Senhor saber que o Senhor está à frente vamos agora no nosso pós comunhão se for possível cantar dois abismos se não for possível podem escolher outra vamos pedir ao Senhor que nos dê a certeza de que estamos mergulhando nesse oceano de amor para amar a esposa para amar o esposo para amar os filhos para ter paciência nas tribulações paciência nas provações suportar sem desespero os problemas que se levantam às vezes nós agimos Senhor como se estivéssemos abandonados e o Senhor a todo instante está provando eu estou contigo essa palavra que nós vamos agora rezar cantando ela nos mostra que nosso abismo é um abismo de miséria nós não conseguimos nem sequer fazer o bem se o Senhor não me ajudar se o Senhor não nos socorrer um abismo Senhor de miséria para baixo profundo e o Senhor é abismo de misericórdia para o alto quando uma pessoa humana como eu como cada um de nós aqui te encontra Jesus são dois abismos que se abraçam para sempre na hora que eu falto é o Senhor que preenche quando eu dou o primeiro passo é o Senhor que completa quando eu não sei para onde ir é o Senhor que direciona porque somos um só unimos as nossas vontades e somos íntimos um do outro eu quero escutar Jesus a tua melodia que o Senhor que o Senhor canta desde o jardim da criação gritando por mim onde estás gritando por Abel onde está o teu irmão o Senhor vem nos procurando porque quando o Senhor ama é para sempre eu quero ser amado por ti Jesus eu quero ser amado eu me deixo amar eu escuto a melodia que tu cantas tu palavra de amor que me encanta seduzindo-me pra sempre sempre inteiramente continue eterna canção de beleza e harmonia sem fim tu me encerras em teu peito amor ferido em teus golpes de amor tens me vencido de amor me tens cativo rendido fizeste-me presa de tua bondade sem fim amém 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 não amém amém Obrigado.